Estamos de volta agora para falar de um assunto que literalmente divide opiniões. É o horário de verão que começa à meia-noite. Muita gente gosta porque dá para aproveitar mais aí o dia longo, o dia de sol. Mas tem gente também que detesta, principalmente quem precisa acordar cedo. O fato é que os relógios devem ser adiantados em uma hora. Esse ano o governo chegou a estudar a possibilidade de suspender o horário de verão. Mas depois de muita discussão, ele ficou e começa na madrugada de hoje para amanhã. A gente termina o trabalho muito cedo e vai dormir muito cedo para no outro dia acordar disposto. Mas como você dorme pouco, quase do horário de verão, eu não gosto muito não. Eu gosto. Dá para aproveitar mais o dia quando começa, né? Você chega em casa mais disposta, ainda dá tempo de fazer mais alguma coisa. Deve você se acostumar com esse horário, né? É um horário assim que é meio cansativo. Nas ruas as opiniões podem até ser divididas, mas para donos de bares e restaurantes, o clima é de otimismo. Com os dias mais longos, fica difícil recusar aquele choppinho no fim do expediente. Um cenário de otimismo, isso mesmo. Nossos clientes acabam saindo do trabalho com o sol, ainda mais esse calor nosso aqui, né? Com o sol um pouco mais alto e tem um tempo maior para fazer um happy hour, né? Com a mudança nos relógios, o sol, que em dias normais se põe por volta das seis da tarde, a partir deste domingo vai estar brilhando forte nesse horário. Daí já viu, né? É mais tempo para aproveitar um dia de clube, por exemplo. Esse que fica em Aracatuba, noroeste de São Paulo, vai fechar mais tarde. Tudo por causa do horário de verão. Pensamos no usufruto da piscina, né? Então, ampliando esse horário, proporcionar aos sócios, né? Esse maior benefício. Mas, não obstante, também tem os outros esportes que acompanham essa ampliação do horário. Os clientes gostaram da mudança. Dá para aproveitar mais. Eu gosto bastante, né? Porque a gente sai do serviço às seis horas e seis horas ainda está claro, né? O sol está alto, né? Então, até 7.800 horas ainda dá para aproveitar bastante o clube. Bom, gostando ou não, não se esqueça. Meia-noite, adiante o seu relógio em uma hora.